Gustavo Lima e Andressa Suí tem Angra dos Reis com a família, comemorando o aniversário do Samuel, o filho mais novo do casal. É isso aí meus amores, tô aqui mais uma vez trazendo as novidades e informações quentinhas do meio sertanejo, com todo carinho e sem enrolação pra vocês. Só peço seu like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho, então bora lá! É galera, vocês que acompanham aqui o canal e a rotina do casal mais famoso e querido do sertanejo, viram que trouxemos essa notícia aqui mais cedo, né, em primeira mão. E realmente se comprovou em fatos que Gustavo Lima e Andressa Suí realmente estão em Angra dos Reis com a família antes da turnê do cantor nos Estados Unidos. O motivo foi para comemorar o aniversário do filho mais novo, o Samuelzinho, como eu sempre digo aqui, xodózinho dos fãs junto com o Gabriel. Vejam só algumas imagens da família no paraíso de Angra, no Rio de Janeiro. Sei que vocês gostam muito quando eles vão pra lá e eu também gosto demais, viu? Confiram aí e depois tem mais notícias pra vocês. Se não quer mais viver, então não me dê nenhuma esperança Nenhuma esperança E enquanto isso, Jonas Esticado e a esposa Bruna estão lá em Cancun esperando o embaixador e aproveitando pra nadar com os golfinhos. Veja que legal! Água salgada, gostoso. Combinado. 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 Com o meu short. E hoje... Pra mim é o melhor do golfinho, melhor. É delicioso, delicioso. E é isso, mas é muito gostoso. Eu tô realizado. Vai pegar por baixo, vai pegar por baixo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Como é que tu traduziria? Essa área é... Online? Online? Obrigado, né? É online, esse online aqui tu vira, hein? Only. Only é o que? É exclusivo, é? Apenas. Somente. Apenas. Nada a ver com o que eu pensei. 2.612 cabines. E uma pode ser sua. Botão de automar no maior navio da... Vem comigo. Garanta agora sua cabine. Virada de loja. Primeira, hein, bebê? Às 23h e 29h. Primeira. Primeira, wave. Obrigado.